de ilustração, de conversas de classe média em ascensão, eu vou ter que tomar partido. Quais são os partidos? Partido de combate ao racismo? Partido de combate ao preconceito? Partido que demonstra que está na escravidão de 388 anos no Brasil? A explicação para a barbárie do racismo na sociedade. E que o racismo é um erro, é um valor que eu estou transmitindo e transmito com orgulho e vou continuar transmitindo. Ah, já olhei ou não. Não posso transmitir outro valor. O racismo tem que ser combatido. A misoginia, a desconfiança da feminina, a cultura do estufa, essa capacidade que homens intelectuais, políticos, padres e pastores têm de discutir o aborto e nunca engravidarão. É um absurdo esse tipo de problema. Quem não engravida tem tanta ideia sobre o aborto que é fascinante. Como já dizia Voltaire, se os homens engravidassem, a bota seria dada em igrejas, ao som de canto gregoriano. Se os homens tivessem menstruação, medicamentos contra a cólica menstrual estariam na décima geração, porque o homem não tolera a dor. Se os homens menstruassem, disputaríamos com os outros a masculinidade. E, em outras palavras, é esse tipo de questionamento de gênero que tem que ser feito para que os alunos entendam que gênero é uma convenção social e não um destino da natureza. O masculino e o feminino são determinados historicamente. E assim, profissionais, vou dizer uma das coisas mais básicas que eu acabei de ouvir quando traduzi uma palestra no Unicanto de uma especialista francesa. Neste momento, no mundo, existem sete bilhões de gêneros. Esse é o total de gêneros do planeta Terra. Mas eu sou homem, vai dizer um conservador que bom repita após as refeições mas um processo de autoconhecimento que ensina a Pavlov que é eficaz. Experimente apitar junto que reforça isso. Há uma diferença enorme, gente, para nós, professores, fundamental entre autoritarismo e autoridade. Autoritarismo é quando eu suponho que o sistema existe para me servir. É um mal que atinge professores, coordenadores, diretores. Autoridade é aquilo que é essencial para eu entrar na saúde. Quando eu entro em uma sala de aula, eu sou autoridade. E se isso não estiver claro, eu não posso entrar na saúde. Eu sou autoridade na área que eu estou dando. Eu conheço o que é melhor dentro das minhas limitações. E eu sei o caminho. E é por isso que eu sirvo aquela turma. E não é por isso que essa turma me serve. Eu sou autoridade porque eu sou o mais claro servidor daquele mundo. Quando eu sou diretor, quando eu sou coordenador, como eu já fui, eu estou servindo a mais gente. Quando eu sou juiz, quando eu sou desembargador, quando eu sou governador, eu estou servindo a mais gente. Mas esse é o país que você sabe com quem está falando. Diz meu colega Cortella, eu já usei essa frase. É dele, pelo menos que eu ouvi dele. É a única ocasião que eu posso usar. Você sabe com quem está falando é no estado final de Alzheimer. Quando eu já não sei mais quem eu sou. Na verdade, eu pergunto às pessoas, pelo amor de Deus. Você sabe com quem? Você está falando porque, infelizmente, eu perdi. Dada a gravidade dessa doença, a gente entende neste caso a frase. Você sabe com quem está falando? Essa ideia, gente, é fundamental. Eu posso estabelecer com clareza princípios na sala de aula porque eu sou autoridade. Só eu sei em toda a escola, junto com os meus colegas, qual é a melhor maneira de trabalhar a Revolução Francesa. Ou números primos. Ou numerais racionais. Logo, eu tenho autoridade. Mas a turma não é para mim, sou eu que sou para a turma. Vocês devem fazer silêncio porque é isso que proporcionará o aprendizado que serve a vocês. Não porque eu tenha dor de cabeça. Ou porque eu seja estérico, ou neurastênico. Ou simplesmente inseguro. Vocês devem ler isso não porque eu mandei, mas porque isso é a melhor coisa. Dentro da minha limitação, o que eu acho para vocês. Não porque a minha vontade é assim determinada. Essa é a diferença entre o autoritarismo que centra no indivíduo que manda e a autoridade que centra no aprendizado guiado por uma autoridade para isso. Nunca deixem que ninguém passe por cima da autoridade de um professor. E não se esqueça de diariamente refletir se vocês ou eu não estão sendo autoritários. Porque é uma tentação muito grande. Eu tenho uma grande alegria no meu 34º ano de magistério que eu nunca parti no maluco. Vocês sabem que não é fácil. A partir do mês que vem, em outubro, essa dificuldade aumenta. Chegar ao fim de novembro sem impulso homicida, sem achar que Herodes até que incompreendia. Sem achar isso é muito difícil. Eu disse a um grupo de professores, e repetindo o livro, conversa com o jovem professor, quando você entra numa sala e tem um grupo rindo ao fundo, o professor jovem tem aquela dúvida de jovem. Será que eles estão rindo de mim? Faça, gente. Sim, sempre. Sempre estão rindo de você. Sempre. Você é o alvo do livro. E aí, vai encarar o mundo. Se você não aguenta isso, gente, vá fazer outra coisa. O magistério não é para fracos. O magistério não é para a gente insegura psíquicamente. Porque se você tiver uma pequena insegurança, os alunos têm uma habilidade demoníaca de perceber. Estão inseguros no seu corpo, acham sua voz fina, acham que vocês não sabem o suficiente, sua meia está furada, não se preocupe, em 30 segundos. A turma já sabe o ponto fraco, a meia está furada, a meia está em 30 segundos. Vai chorar ou vai partir? Se você for inseguro, não faça, porque a sala de aula não é espaço corrente, inseguro. E se você for muito seguro, vai ficar um pouco inseguro na sala de aula. Educar na democracia é mais difícil que educar na autoridade de um ditador. Olha a idade do tio, eu dei aula de Moral e Cívico, o SPB. Fiz primeiro licenciatura curta no Unicípio. Dei aula de Geografia. Dei aula de Moral e Cívico, o SPB. Estas ideias, Moral e Cívico, o SPB, que já são anteriores aos militares, se tiveram essa passagem, as pessoas acham que são uma invenção. Então, são anteriores. Essas ideias eram muito mais fáceis no regime autoritário do que hoje. Por isso, ser professor na democracia é mais difícil e acho que mais gratificante. Qual é o limite da tolerância? Se hoje somos democratas, o quanto eu tenho que tolerar de um aluno ou de um colega ou da direção? O limite é a lei. Eu posso dizer tudo o que eu penso, menos incitar a violência ou ser racista. É crime na afiançada. O limite da tolerância é a lei. Mas é a minha ideia. Você vai para a cadeia por essa ideia. Você vai para a cadeia por essa ideia. Ou seja, o limite da tolerância é que os alunos têm liberdade de expressão sobre o que é subjetivo, sobre o que é definido legalmente ou não. É importante dizer isso porque ninguém pode defender a violência. Ninguém pode defender a quebra do pacto democrático. Ninguém pode se inferir às cláusulas pétreas da Constituição de 5 de outubro de 1998. Ninguém pode defender a intervenção militar porque é crime constitucional. O Brasil é um regime civil definido pela Constituição. Quem defende a volta dos militares comete crime constitucional. E faz apologia do crime. Esses são os limites da lei. Mas eu não gosto da lei. Candidate-se, proponha a outra. Faça um projeto. Até lá é lei. Este é o limite da lei. E superar o que você sabe e para mim foi uma das maiores descobertas como professor a violência no espaço da sala de aula. Eu jamais imaginaria que jovens e crianças fossem tão agressivos uns com os outros em primeiro lugar. Eu imaginava que aqueles rostinhos angelicais seriam incapazes de maldades, incapazes de maldades assustadoras. Às vezes eu me sinto puro em contato com adolescentes. A capacidade que eles têm de cair em cima de alguém que destoa de grupo. Com piranhas assassinas em torno de um boi que manca no rio é assustador. Só que eu tenho que colaborar para não reforçar isso. Contém no livro eu converso com um jovem professor, um erro meu com mais de 20 anos. Chegando para dar aula às sete da manhã com conjuntivite. Eu tendo óculos escuros porque a luz se irrita. Entro na sala, o aluno do fundo, para mim é sempre um Rafael, sentado no fundo. Sempre um Rafael. Uma primeira filha era uma Alessandra, sempre um caderno aberto. O senhor parou aqui, né? E lá no fundo um Rafael, sempre sentado em uma posição. E um Rafael me diz, a noite foi boa, professor. Sete da manhã, o olho latejando. Eu dei a resposta que eu dava há 20 anos. Sua mãe não reclamou. Meu pai não reclamou. A turma fez o que os senhores fizeram. Eu me senti bem. Ele foi idiota e eu mais que esse. Hoje eu considero isso um equívoco absoluto. Em primeiro lugar, eu perdi um aluno que nunca mais abriu a boca. O medo das respostas. Perder um aluno é perder seu instrumento de trabalho. Em segundo lugar, eu não ouvi uma regra que para mim hoje é de ouro. Uma sala de aula tem que ter ao menos um adulto. Seria bom que fosse um professor. Ao menos uma pessoa equilibrada, adulta e racional deve estar. E é muito bom esta pessoa conhecida com o segundo regente de classe. Ou seja, quando um aluno me dá uma resposta atravessada ou simplesmente imbecil, eu respondo como adulto, como eu responderia hoje a qualquer Rafael. Não foi noitada, conjuntivite, mesmo assim que dará aula, dada a importância que eu dou ao conto. Seria uma resposta chata, irracional e adulta. E eu não teria perdido o aluno. E teria colaborado na formação dele. Eu colaborei apenas para dizer, você é idiota, mas eu sou há mais tempo. Então, é preciso, gente, refletir sobre discursos excludentes com frequência. Eu descobri uma outra coisa, que ao fazer o primeiro dia de chamada numa turma, e ao encontrar aqueles nomes por aglutinação e justaposição. Aqueles nomes de uma criatividade extraordinária, dada a isla, que os pais conseguem dar aos filhos. Ao tentar pronunciar o número em Osvaldo Claudio Osney, e eu fazia a cara de Claudio Osney com Y, a turma já reforçava na minha estranheza aquilo. Ou seja, eu também estabeleci o certo. E o errado é reforçar o preconceito. Todas as vezes que eu superei isso, foi muito importante. Uma vez na faculdade, uma aluna que tinha obesidade mórbida, e ainda tem, ela decidiu fazer um seminário sobre inquisição mexicana, e ficou de pé e começou a falar, e de repente soltou o nome dos juízes na inquisição do México, Dom Fernandes de Sumarga, Dom Pedro Moet de Contreiras, Dom Alonso Moet. E eu disse, nossa, que memória que você tem, e eu disse, professor, eu tenho memória de elefante, que estava de pé diante da turma. A bola estava no gol. Ela falou, como, como, como. Então, ela preparou. E eu disse a ela, que bom, memória é a primeira etapa, mas temos que pensar agora sobre esses dados.